Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Realize Fácil. E hoje eu venho aqui para poder trazer para vocês duas dicas de como guardar sacolas plásticas. Para a gente poder não fazer mais aquela bagunça que a gente faz quando a gente chega do mercado, a gente embola as sacolas todas e joga aqui dentro, faz essa bagunça toda e joga lá no canto da área de serviço ou da cozinha ou qualquer lugar da casa. Então hoje eu vou ensinar vocês a como guardar essas sacolas de forma organizada e ocupando um espaço mínimo na sua casa. A primeira dica que eu vou dar para vocês, você vai utilizar uma lata ou qualquer outra vasilha que você tiver, mas preferencialmente uma lata assim de leite ninho ou de café também que tem, que tem essa tampinha plástica que a gente possa utilizar. Então qualquer lata dessa é maravilhosa para fazer isso, gente. Então vamos lá, aqui você pode encapá-la com tecido ou encapar com... Esqueci o nome do treco lá. Esqueci, gente. Deu branco de novo. Sempre me dá um branco desse quando eu estou gravando um vídeo. Então você pode encapar a latinha do jeito que você quiser, para ela ficar bonitinha, para ficar lá também uma forma de decoração na sua casa. Aqui eu fiz, essa daqui que era de leite, ou melhor, era de farinha láctea. Então eu encapei ela com o tecido, para ela ficar bonitinha assim. E a tampa é o segredo do negócio. A gente vai pegar aqui. Você vai usar ou uma tesoura ou uma faca. Acredito que uma faca seja melhor. Você vai fazer o que? Você vai furar aqui, bem no meio. Você vai fazer um corte em forma de cruz. Tá vendo? Você vai fazer um corte em forma de cruz. Vai abrir. Vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Isso aqui vai ser a saída das nossas sacolinhas. Que a gente vai enrolar e a gente vai colocar dentro aqui. Só que tem uma forma correta de fazer essa dobradura e fazer esse rolinho de sacolinhas para colocar. É o que eu vou ensinar para você agora. Então, qualquer lata com uma tampinha plástica, você vai cortar a tampinha plástica em forma de cruz. Tá vendo aqui, ó? Viu? E vamos lá fazer, então. Aqui tá a minha latinha. Eu tenho uma outra aqui. Para você ver daqui a pouquinho como é que essa sacolinha vai sair daqui. Vamos lá. Olha só. Pegamos uma sacolinha, esticamos ela bem esticadinha. Certo? Dobramos ela aqui. Certo? Vamos começar daqui, ó. Você vai pegar essa ponta aqui da alça. Vai virá-la para cá. E vai começar a enrolar. Ó. Vai enrolar. Sempre tirando o ar. Para não dar ar. Senão vai ficar muito cheio de ar. Vai enrolando, enrolando. E aqui, quando chegar aqui e tiver faltando mais ou menos uns quatro dedos, três, quatro dedos aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pegar outra sacolinha. Vai dobrá-la ao meio. Tira bem o ar. Vai vir aqui. Vai colocar a pontinha dela aqui novamente, nesses quatro dedos que faltaram. E vai continuar a enrolar. Tá conseguindo ver? Ó. Tá vendo aqui? Vai pegar essa pontinha. Vai colocar aqui nos quatro dedos aqui que tá faltando. E vai voltar a enrolar novamente. E vamos lá. Sempre tirando o ar. Vamos enrolando. Faltou novamente três a quatro dedos. Você vai pegar a outra sacolinha. Vai. Colocá-la aqui novamente. Sempre pro mesmo lado. Coloca aqui. E continua enrolando. Tira bem o ar. Se você não tirar o ar, ela vai encher e vai te atrapalhar no final. E aqui você vai enrolando, vai enrolando. Certo? Até que chegue, você vai colocar uma quantidade bem grande de sacolinhas. Porque você pode ver que a largura aqui da sua lata, você vai colocar os sacolinhas ali dentro. Você pode encher até preencher tudo isso aqui. E aí você vai abrir a sua latinha. Você vai colocar o seu rolinho aqui dentro. E aí você vai passar essa primeira sacolinha aqui. E você vai fechar a sua latinha. Olha só quanto espaço você economiza dentro da sua casa com essas sacolinhas. E fica uma coisa assim bonitinha pra você colocar na sua cozinha ou pra colocar no seu banheiro. E aí você vai, pra poder tirar as sacolinhas, você vai vir aqui. Olha que simples. Tirei e já ficou a saída da próxima. Olha que espetáculo. Viu? Assim você pode guardar mais sacolinhas organizadamente. Na hora que você tá conversando com alguém ou na hora que você está vendo uma novela, alguma coisa assim. Você vai dobrando, vai esticando suas sacolinhas e vai colocando. Até mesmo quando você já chegou do mercado, já organizou suas compras, já limpou suas compras. Já deu aquela limpeza nelas. Você vai pegar as sacolinhas e já vai colocar no seu rolinho. Porque você pode tirar o seu rolinho daqui. E você pode já colocar ali pra não ir juntando mais sacolas desse jeito aqui na sua cozinha. Olha que legal. E agora eu vou te ensinar uma outra forma da gente dobrar também. Se você não quiser fazer desse jeito aqui, você pode fazer de outra forma. Você vai pegar a sua sacolinha, né? A sacolinha aqui tá abertinha, né? Você vai fazer o quê? Você vai dobrá-la ao meio. Certo? Vai dobrá-la ao meio novamente. Certo? E aí você vai chegar aqui. Essa quina aqui. Você vai segurar essa e você vai jogar pra cá. Vai fazer um triângulo. Olha só. Tá vendo? Ó. Joguei pra cá. Agora, essa daqui você vai jogar pra cá. Ou melhor, você vai jogar pra cá. Ó. Olha só. Tá vendo? Agora, essa. Vem pra cá. Essa. Vem pra cá. E assim você vai fazendo até o fim. Essa dobradura. Ó. Olha o tamanho que tá ficando essa sacolinha pra você guardar. Olha só isso. Aqui. Aqui. E aqui no final você vai pegar. Sempre fica aqui. Essa partezinha aqui. Você vai colocar aqui dentro. A pontinha que sobrou. Pronto. Olha isso. Deste tamanho pra você guardar. E você pode utilizar o quê? Novamente, a latinha que você tiver. Colocou lá dentro. Pronto. Olha o tamanzinho do espaço que você vai ocupar na sua casa. Essa aqui também eu tinha feito, ó. Pra colocar no banheiro, que é da mesma forma daquela ali. Então. Gostaram da ideia? Se gostou, já deixa seu joinha aí. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente vai estar sempre aqui trazendo ideias novas pra você. Ou ideias que alguém já gravou também. E a gente quer repassar de uma forma melhor pra você. Então fica com a gente. Siga-nos nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook. E nos acompanhe. Fique mais perto da gente. Que você não vai perder. A gente vai estar sempre trazendo novidades. E também melhorias em coisas simples da vida. Mas que organizam um ambiente. E melhoram muito mais a nossa vida. Fique conosco. Até a próxima. Tchau. 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 E aí